Um erro comum aqui, que é muito cometido pelos guitarristas, tá? É usar um pouco de teoria, tá? Quando toca. Quando tu tá improvisando, tu não tá engajado 100% da tua mente teórica, tá? Vamos dizer assim. Ah, como assim, Pablo? Cara, quando eu falo mente teórica, eu me refiro a tá com um lado racional 100% calculando possibilidades em termos de conhecimento teórico, saca? E tomando a frente de tudo que tu tá tocando naquele momento. Cara, se tu ficar focado só nisso, tu vai acabar tirando muito da expressividade que vem da guitarra. E cara, expressão é essencial, manja, é indispensável. É mais importante do que a teoria até. Imagina o seguinte, ó. Um ator que sabe todas as falas dele pra atuar em um filme. Sabe tudo de quarto e salteado. Mas chega na hora de atuar, ele é simplesmente um robô falando, saca? Não passa emoção nenhuma. Simplesmente não vai funcionar. E com a guitarra não é diferente. A gente precisa muito de expressão na hora de tocar, beleza? Mas, porém, todavia, se tu tem um conhecimento básico de teoria musical, isso realmente, velho, vai te ajudar a escolher as notas corretas pra comunicar os sentimentos que tu quer comunicar, mas que tu não sabe comunicar. Como comunicar, sacou? E cara, de uma forma mínima, eu digo que tu precisa entender de intervalos. Cara, intervalos é basicamente o quê? A distância entre duas notas. E é a relação, a interação desse intervalo com os acordes da harmonia que vai fazer tu criar um apelo emocional, tá ligado? Eu vou te mostrar aqui de forma prática, tá? Digamos que eu toque essa nota aqui, ó. Uma nota tocando dessa forma, por si só, ó. É só um som, tá ligado? Mas uma nota também tem o potencial de se tornar, meu, doze coisas diferentes, dependendo do que tá sendo tocado por trás dessa nota. Então, essa nota aqui, ó. Se eu tocar junto com essa aqui, ó. Pode se tornar isso, ó. Mas ela pode se tornar isso aqui também. Aqui tá a nota, ó. Ó o que tá junto. E ela pode se tornar isso aqui também. E assim por diante, tá ligado? Cada uma dessas notas aqui, que eu tô tocando junto com elas, tá trazendo uma nova sensação pra ela. Se tu dominar, velho, o que que essa nota significa em todas as doze possibilidades, tu vai ter muito mais controle, velho, sobre o que tu tá tocando, tá ligado? Então, como é que funciona essa parada aqui? Vamos fazer de um jeito bem básico, tá? Pra te ajudar a sacar de uma forma mais rápida. Vamos pegar nossa penta aqui de menor. Cara, essa escala aqui, velho, tem cinco notas diferentes, tá? Tem essa aqui, essa aqui, que é a terça, no caso, é tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa, sétima menor. Depois, repete de novo. A partir da tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa, sétima menor. Depois, repete de novo. Tônica, e terça menor. Obviamente, segue, né? Adiante, mas como eu quero ficar preso no aumento, tá? Nesse shape aqui pra mostrar pra vocês, nesse formato aqui, ó, nesse box aqui, a gente vai tentar somente essas notas aqui, beleza? Seguindo, então. Cada uma dessas cinco notas, velho, tem uma função diferente, tá? A primeira, que a gente chama de tônica, ela atrai, velho, tudo pra ela, como se fosse o imã, tá? Então, tudo que a gente toca, tá? A gente tende a finalizar com ela, tá? É uma atração natural da tônica, tá? Por ela ter essa sensação de finalização muito forte, saca? Então, vamos ver uma parada importante aqui. Quando tu tá tocando, velho, sobre alguma coisa, essa coisa se torna um imã, a tônica, tá ligado? Essa backing track aqui que eu vou colocar, vai atrair tudo que eu vou tocar, entendeu? Saca só. Olha aqui, tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa, sétimo menor, tônica. Terça menor, quarta justa, quinta justa, sétimo menor, tônica, terça menor, tônica. Então, cara, mesmo que nem todas essas notas aqui façam parte de todos os acordes que estão rolando na harmonia ali, tá? Essas cinco notas, elas combinam com todos esses acordes, são atraídas. É o que faz essa escala funcionar sobre todos os acordes da backing track, ok? Eu tô falando de uma forma bem superficial aqui, tá? Pra quem não tem conhecimento de campo harmônico, beleza? Então, é só pra galera que realmente tem uma dificuldade com o campo harmônico entender como é que funciona a parada de um jeito bem básico, ok? Vamos dar uma sacada aqui na estrutura dessa escala pentatônica menor, Como eu disse antes aqui, como é, tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétimo menor. Se a gente fosse comparar com uma escala maior, por exemplo, estariam aqui faltando duas notas, tá? Seria a segunda, né? A gente tem a tônica, teria a segunda, que tá antes da terça, e depois se a gente tem a quarta, quinta, teria a sexta, que tá faltando antes da sétima. Sabendo isso, velho, tu vai começar a entrar no caminho de saber qual tipo de segunda tu tem que usar, qual tipo de sexta tu tem que usar. E quando eu falo tipo, é porque tem vários tipos mesmo, tem os tipos maiores e tipos menores, nesse caso aqui, beleza? Então, somente ficando ciente aqui do tipo de nota que tu precisa tocar, vai te ajudar algum tipo de emoção a ser transmitida, entendeu? Algum tipo de sentimento em específico, assim que tu toca essa nota em específico, esse intervalo. E se tu conseguir associar cada tipo de intervalo com o sentimento, tá? Tu vai ter muito mais controle sobre o que tu tá tocando, sacou? Por exemplo, se eu pensar que a tônica tem uma sensação de finalização, que a quinta tem uma sensação de finalização, mas não tão forte, que a quarta tem uma sensação de suspensão, enfim, a parada começa, velho, da seguinte forma, contigo simplesmente pegando a guita, olhando pro braço da guitarra, tá? Pra escala aqui, e tocar alguma frase, velho, que tu queira tocar. E vai ver, no momento que tu for tocar a frase, já onde tu vai repousar aquela nota final, ok? Qual vai ser a nota de repouso. E analisa ali. Vou tocar aqui, ó. Fiz uma frase aqui e parei nessa nota. Aí tu analisa. Ah, isso aqui é a terça menor em relação ao Mi menor. Quer ver? Vou colocar a beca entre aqui pra tu sacar. Ó. Agora trocou o acorde, tá? Vamos voltar pro Mi menor, Então, velho, o que acontece? É assim que a terça menor faz eu me sentir, ó. Pra mim, tem um certo sentimento de tristeza. E sempre que eu quiser transmitir esse sentimento aqui, em específico, que pra mim foi um certo sorte de tristeza, como eu disse, eu senti isso, eu vou repousar na terça menor, entendeu? Então, olha aqui, outro exemplo, ó. Sacou? Aí, a partir disso, cara, tu começa a pensar nos intervalos como emoções agora. E não somente como um número ali que não te diz muita coisa, dentro, não com sentido mais musical, sacou? Quando tu pensa no intervalo, tu começa a pensar em sentimentos, em sensações, em emoções. Aí, velho, tu começa a ter muito mais controle sobre o que tu tá tocando, entendeu? Entendeu? Entendeu?